Lote número 35, Renoclio 267, tá na tela, o câmbio está danificado, eu tenho uma oferta de 3.600 reais a oferta por enquanto, é de um são 10, 3.8, 3.8 eu tenho Edu Malafaia, 3.8, 4.000, 4.4 mil eu tenho por enquanto, 4 de Feira de Santana, 4.000 reais eu tenho, 4.4 mil que ainda mais, 4.000 reais é uma oferta por enquanto, é um lote número 35 empregão, Clio 267, 4.000 e do Santos eu tenho por enquanto, 4.2 e 4, 4.400 a oferta por enquanto, 4.4 e ferrei de Feira de Santana, 4.400 eu tenho 4.400 a oferta, cadê o Malafaia, 4.400 eu tenho por enquanto, 4.400 eu tenho no Clio, 4.400 eu tenho por enquanto, 4.400 e autorizou o vendo, eu vou vender, do Lima, 4.400 eu tenho 4.600 a oferta, eu vou vender, E oito agora, 4.800 entrou mais uma briga, né Bruno, do Lima, 4.800 eu tenho por enquanto, 4.800 e vou vender, do Lima e duas e 4.000 e oito, 5.000, do Lima, 5.000, oferta por enquanto, 5.000 e do Malafaia, 5.000 reais eu tenho e vou vender, do Lima e duas e 5.000 reais, vendido. Lote número 49, cobalt 13, 14, leilão, bango dai cobalt, vendendo, ó, tá aí, ó, tem uma cláusula especial aqui, hein, além de uns 940 reais referente a logística, a entrega do veículo somente mediante o recebimento do CRV assinado e com reconhecimento de firma, pelo arrematante, pelo arrematante, e no máximo 7 dias úteis, a partir deste prazo, deste prazo, será cobrada, tá, tá, muito bem feito aqui, em 7 dias úteis, a partir deste prazo, ou melhor, após os 7 dias, haverá cobrança de esta dia, tá aí, tem oferta? 23 mil reais eu tenho por enquanto, quem dá mais, 23 eu tenho, Souza, de dia de mão, 23 de 4, 24 mil reais eu tenho de oferta, quem dá mais, 24, cobalt, um, bando, 8, 13, 14, em leilão, 24 mil e quinhentos eu tenho, 24 mil e quinhentos, oferta por enquanto, não mais, 25 mil, 25, 25, 25, oferta, 25 mil reais eu tenho de oferta, por enquanto, não mais, 25 mil reais, oferta, 25 eu tenho, 25 e quinhentos, oferta por enquanto, quem dá mais, 25 e quinhentos eu tenho, agora, oferta por enquanto, 25 mil e quinhentos, cobalt, um, bando, 8, 13, 14, em leilão, é o lote número 49, 25 mil e quinhentos eu tenho de oferta, não mais, 25 e quinhentos, 26 mil, 26 eu tenho de oferta por enquanto, 26, 26 oferta, 26 eu tenho, 26 eu tenho e quinhentos, 26 de quinhentos eu tenho de oferta, quem dá mais, 26 de quinhentos eu tenho, a maior oferta por enquanto, não mais, 26 mil e quinhentos, é a maior oferta por enquanto, e vou vender, dou-lhe uma, 26 de quinhentos eu tenho de oferta por enquanto, e se não mais, eu vou vender, dou-lhe duas, e 26 mil e quinhentos, é venda, lote número 106, em leilão, ágil 1011, em leilão, tá na tela, 14 mil e quinhentos, 14 mil e quinhentos, a oferta, quem dá mais, 14 e 2 eu tenho, 14 e 2 eu tenho de oferta por enquanto, quem dá mais, 14 e 2 eu tenho, é a maior oferta por enquanto, não mais, 14 e 2 eu tenho de oferta, é o lote número 106 na tela, 14 mil e quinhentos eu tenho, 14 e vou vender, 14 e 2 eu tenho, e se ninguém mais, eu vou vender, dou-lhe uma, 14 mil e quinhentos eu tenho de oferta, 14 e 2 eu tenho, e se ninguém mais, eu vou vender, dou-lhe duas, e 14 mil e quinhentos, é venda, lote número 107, tchau, ágil, outro, 1011, em leilão, tá aí, Sinistro, pequena monta, tá aí, Sinistro, pequena monta, tá aí, sinistro, pequena monta, é, 14 e 600 a oferta, tá esticadinho, tá bonita, hein, ó, 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 ó montar, 15 mil e 200 eu tenho de oferta, quem dá mais, 15 e 2 eu tenho, a oferta por enquanto, não mais, 15 e 4 eu tenho de oferta, quem dá mais, 15 e 4 santos, 15 e 4 de azul, é, 15 e 6 eu tenho, quem dá mais 15 e 6 chance por enquanto, é a maior oferta por enquanto, 15 mil e 8 chance eu tenho de oferta, quem dá mais, 15 e 8 eu tenho, 15 e 8, 16 oferta por enquanto, não mais, 10 sinistro, pequena monta, 16 e 4 oferta por enquanto, quem dá mais, 16 e 400 eu tenho, é a maior oferta por enquanto, e 6 e 8, 16 e 8 eu tenho de oferta, não mais, 16 e 800 por enquanto, a maior oferta, não mais, 17 e 200 eu tenho, 17 mil e 2 oferta por enquanto, quem dá mais, 17 e 2, ágil, 10, 11 leilão, lote 107, sinistro, pequena monta, 17 e 2 eu tenho, e 4, 17 mil e 4 chance eu tenho de oferta, não mais, 17 e 4 eu tenho, e se não mais eu vou vender, dou-lhe uma, 17 e 4 chance eu tenho de oferta por enquanto, dou-lhe uma, 17 e 4 eu tenho de oferta por enquanto, e se não mais eu vou vender, dou-lhe duas, e 17 mil e 400 é venda.